Eu tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você nem quer saber De se ao máximo na trás E aquela loucura de me mudar Pra sábado Esquece de um negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra ajudar a família ao redor Esquece de andar fora é bem melhor Oração, receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Oração, receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta E sinto mais a falta PS, hoje eu ganhei alta E sinto mais a falta Eu tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar E não sei nem quer saber O que se dá uma semana atrás E aquela loucura de me mudar Pra sábado Não esquece, não esquece O negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra ajudar a família ao redor Não esquece, já tá fora é bem melhor Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais a falta PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais a falta Meu parceiro Tom Divulgações Tamo junto, hein Tchau Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Quis dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arra Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arra Eu sei que você não quis me fazer chorar Eu sei que você não quis me fazer chorar Tua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Eu sei que você foi sincera demais Dizem que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você 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 Seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa aritinha Seu nome de dia Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudades Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Com o que vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Se eu ligar Se eu ligar eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Não vai ter volta Para não, não para não, menino Eu vou fazer um contrato Não vai ter volta Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo Desse contrato da paixão Esse não é um milhão De onde você vai tirar isso De onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Desse contrato da paixão Esse não é um milhão De onde você vai tirar isso Você tá amarrado aqui comigo Paredinha, os lins, o preto e o paredão Vire, paredinha, os primos Tamo junto, hein Agora mais sucesso aí, menino Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração, mas você machucou Hoje do seu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração, mas você machucou Hoje do seu lado Eu fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Eita, sucessão Eita, sucessão Se é pura faz Eu sei do sininho Falando de amor Mais um assim, ó Que solinho é esse? Fui convidado pra uma festa Nas Arápias Chegando lá Não tinha piga pra tomar A salvação foi que tinha uma festinha Tinha um bar de frutaria Eu corri e fui pra lá Fui convidado pra uma festa Nas Arápias Chegando lá Não tinha piga pra tomar A salvação é que tinha uma festinha Eu tô base de frutaria Eu corri e fui pra lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Foi convidado pra uma festa nas Arabias Chegado lá não tinha pica pra tomar A salvação foi que tinha uma festinha Tinha um bar de frutadinha Eu corri e fui pra lá Foi convidado pra uma festa nas Arabias Chegado lá não tinha pica pra tomar A salvação foi que tinha uma festinha Tinha um bar de frutadinha Eu corri e fui pra lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá tomar no bar Vamos lá tomar no bar Qual é o bar? 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 Essa fonte não é o bar Não é o bar Não é o bar Eu só duro do sucesso É a fuleira, as meninas Se apura pau, viva a sol Ai Tá pura farra aí Hoje vai arrebentar com ela Olha os meninos aí Hoje vai arrebentar com ela E ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca E ela flexiona a tcheca Vai, vai Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta é dar pra beza Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta é dar pra beza E ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Flexiona a tcheca E ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca E ela flexiona a tcheca Vai Só linda saca E assim ó Olha os meninos aí Hoje vai arrebentar com ela Pura farra aí Hoje vai arrebentar com ela E ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca E ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta é dar pra beza E ela flexiona a tcheca Mas é da flexiona a tcheca Ela vem por cima do gargueado Ela gosta da brabiza Ela vem por cima do gargueado Ela gosta da brabiza E ela flexiona o tchaca E ela flexiona o tchaca Flexiona o tchaca E ela flexiona o tchaca Vai! Pra tocar no paredão Pura Farra, o swing dos meninos Pura Farra Pura Farra, a lança nova E vai pra todas as meninas As quebrava de verdade Vai na coreografia Vai só de sacanagem Vem na fuleira Gizinha vai só de sacanagem Vem na fuleira Gizinha vai só de sacanagem Vem na fuleira Quando eu pedir tu vai pra baixo E seu mandato vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo A bura Farra, a lança nova E vai batando as meninas Mas quebrava de verdade, vai na coreanga Olha, vai só, de sacanagem, vem na fuleiragemzinha Só de sacanagem, vai na fuleiragemzinha Vai, só de sacanagem, vem na fuleiragem O seu pedido vai pra baixo, quando é uma data, vai pra cima Vai, bunda pra baixo O mundo vai pra cima, vai, bunda pra baixo O mundo vai pra cima, vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima, seu pedido vai pra baixo O seu matato, vai, bunda pra baixo O mundo vai pra cima, vai, bunda pra baixo O mundo vai pra cima, vai, bunda pra baixo Até que a bunda pra cima, vai, bunda pra baixo O solinho do sucesso Solinho do sucesso O solinho do sucesso O solinho do sucesso Eu cheguei na pressão, liguei o meu paredão Quero ver te dançar a cola de em mim Eu sei que você gosta assim, de fazer bem gostosinho Vai rebola quando toca o solinho Hoje eu vou te pegar Hoje eu vou te pegar Eu cheguei na pressão, liguei o meu paredão Quero ver te dançar a cola de em mim Eu sei que você gosta assim, de fazer bem gostosinho Vai rebola quando toca o solinho E hoje eu vou te pegar Eu cheguei na pressão, liguei o meu paredão E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Comigo assim menino Quer isso? Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Você quer entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É que vem, 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 vem É que vem, 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 vem Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu um pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de azar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo feijando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apaca E quando cê não volta Eu vou largar das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você, bebida não aquiliza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse par Afogando a saudade do Keralzene O beijo é descopa, passando as garrafas Solidão é companheira nesse risco é faca Enquanto cê não volta, eu vou largar as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijo é descopa, passando as garrafas Solidão é companheira nesse risco é faca Enquanto cê não volta, eu vou largar as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não aquiliza Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Não tenta apagar fogo com gasolina E todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não E eu doido com ele, a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Mas no primeiro beijo dela reventou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô como orar no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô como orar no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô como orar no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tem um anjo me chamando de amor, demorou mas compensou E todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não E eu doido com ele, a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Mas no primeiro beijo dela reventou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô como orar no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô como orar no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô como orar no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô como orar no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Bob Tecna Bob Tecna Mas uma mentira Que eu sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estarem aqui Quando eu acordar E põe mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo Põe mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo O coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você O coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Eu gosto A sua mão atrevida Desse seu olhar maldoso Suas frases provocadas Desse jogo A culpa do cabelo bagunçado Você é um defeito Eu gosto de Deus E foi pra errar Tem que ser como você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Mas a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira A fazer o que quiser Hoje mais uma mentira Que eu sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar E põe mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo Põe mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo Coração Nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração Nem precisa saber Que hoje eu tô com você Vem, vem, vem Mais sucesso aí Relaxa Você tá na minha E eu também te quero Foi larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra mim Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar E te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá afim Já tô chapando Qual é a sua Quem me falou Foi o seu olhar Quando a Ciel Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conceder Novinha Tu novinha Novinha Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Te conceder Novinha Tu novinha Novinha Responsável Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra mim Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar E te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá fria Já tô chapado Qual é a sua? Quem me falou Foi o seu olhar Quando o DJ Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conceder Novinha Tô novinha Tô novinha Tô novinha Olha o sucesso, cê é o swing dos meninos O Bob Teca, tica, pega e diga Cê é o viva, viva, assou Agora chegando mais sucesso, não para não meu filho, vai, vai, vai Vem, vem, vem Olha, pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma briga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela, clara a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego, tudo bem contigo? Tudo bem, só liguei pra perguntar, se foi divertido, divertido, lida aí Eu nunca te traí, cala a boca, pois estava aqui, até aqui quando ele se falou da Lani E comprei pra você, tanto que te dei, e te confiei, mas sorte que eu errei, sou ingrata Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bebinha Explica, explica agora Vem, vem, vem Olha, pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma vida E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia pra ela te esperar Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego, tudo bem contigo? Tudo bem? Se alinei pra perguntar Pois se foi divertido, divertido Me traí Aquela boa que a coisa estava aqui Ele é igual a ele sim Ele falou E que eu confiei pra ti Tanto que te dei E te confiei Mas só se eu errei Suí grata A culpa é minha Suí que explica agora E como a culpa é minha É pura falta de um suí que Deus vim te mandar abraço Alex pleca Eita menina, só sucesso, só sucesso E só porque virou sua ex Que tanto faz, tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem o medo Você não sabe quem é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nós só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração E só porque viram os vaís que tanto faz, tanto fez Por ela era apaixonada e ela aqui não tem o bem Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Fazenda Cajueiro vem descendo e trabalhando Fazenda Cajueiro vem descendo e trabalhando Essas malandras, a sonhadinha E só quebrau, 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 vem pra papela, fica doidinho, então vem sentando aqui Opa, novinha da favela, o ritmo é esse aqui Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Só quebrau, 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 vem pra papela, fica doidinho, então vem sentando aqui Essas malandras, a sonhadinha, só quebrau, só quebrau, só quebrau, vem pra papela, fica doidinho, então vem sentando Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, tu senta, tu senta, tu senta Opa, novinha da favela, o ritmo é esse aqui Cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui Cê tá aqui, cê tá aqui Cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui Cê tá aqui, cê tá aqui Cê tá aqui, cê tá aqui Cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui Cê tá aqui, cê tá aqui Cê tá aqui Cê tá aqui, cê tá aqui Cê tá aqui Cê tá aqui, cê tá aqui 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 Cê tá aqui